Meu nome é Leirino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. Hoje eu vou mostrar umas troquinhas que eu fiz com a Erika Santos do canal Morena Flor e Cactus. Mas antes eu não pude deixar de mostrar para vocês essa euphorbe, que está simplesmente linda, cheia de flores. Então, se já gostou do vídeo, fica comigo! A caixinha, eu tive que até vir filmar aqui na minha cozinha, porque lá fora está muito sol mesmo, vocês viram que está difícil. E agora nós vamos ver o que veio. Eu sei mais ou menos as coisas que vieram da Erika. E já agradeço, viu, Erika? Essa daqui é uma Equeveria bonita. Olha que linda! Muito linda, né? Essa foi uma. Aí, eu acho que eu vou abrir, as demais estão todas embaladas, olha. Eu acho que eu vou abrir e daí eu mando para vocês, eu mostro para vocês, tá bom? Então, gente, essas aqui foram as troquinhas, né? Eu vou mostrar uma por uma para vocês. Como eu já havia falado, ó, essa daqui é a Equeveria bonita. Vou pegar direito, olha que linda! Ela me mandou uma haste floral, eu preciso perguntar para ela de quem que é, porque essa aqui eu não me lembro de ter conversado com ela. Essa daqui é... Ai, eu vou deixar na edição que eu não lembro o nome se é a Cubic Frost, não é a Cubic Frost, é a Colimbra, eu acho. Preciso ver com ela. Essa lindeza aqui, olha, pequenininha. Essa daqui, ela forma assim mesmo, né? Umas colônias pequenininhas. É a Equeveria querência. Vou ver se eu consigo focar para vocês. Olha que linda! Essa daqui é uma que eu queria muito, já faz tempo, todo mundo sabe que eu gosto muito das crássulas, né? Essa daqui é uma Crássula Humbert. Olha que gracinha! Essa é uma Opuntia, eu ainda não sei qual. Vê se eu consigo achar a identificação dela. Esse aqui é um cactuzinho pequenininho. Olha que bonitinho! Eu acho que deve ser um Equinopsis, talvez. Esse daqui, ó, é uma outra Opuntia, de outra variedade. Olha que gracinha! Aí tem essa Opuntia aqui. Muito linda! Essa mudinha aqui, ó, todo mundo sabe que eu gosto de tudo quanto é tipo de planta mesmo, né? Então, essa belezinha aqui é uma Maranta. Aí, essa daqui é a Diffenbachia, né? Que é a Comigo Ninguém Pode, o pessoal fala, né? Tadinha! Falam mal da bichinha. Aí, essa daqui, ó, que gracinha! Eu acho que é uma híbrida, Bicefálica, tá muito linda. Eu não sei se ela tem o nome dessa planta. Eu acho que deve ser uma híbrida. Essa daqui, ó, não foi a Érica que me mandou, foi o Mazinho. Obrigada, viu, Mazinho? De todo coração. Olha que linda! Essa aqui é uma híbrida do Mazinho. O Mazinho tem umas híbridas gigantes lindas. Vão lá no canal dele, dá uma passadinha. Olha, gente, eu vou deixar o canal da Érica, se vocês ainda não conhecem, né? Na descrição do vídeo, link do canal da Érica, Morena Flor e Cactus, e do Mazinho Plantas e Companhia. Essas aqui, olha, são folhas da Lola. Ela falou que brota muito rápido. E eu vou tentar brotar. Então, essas foram nossas troquinhas. Ah, e tem mais uma aqui. Na verdade, o que a gente pensou em fazer troca foi por causa de uma planta especial. Eu vou pegar pra vocês. Olha, gente, foi por causa desse Ripsaris que a gente começou com a ideia da troca. Esse aqui é o Cruciformes. Ele é maravilhoso. Eu tenho o Cruciformes Pirales, que eu comprei na Globo, né? Além de todas essas trocas, né? Que eu fiquei apaixonada. Ah, tava esquecendo. Veio essa locácia também, ó. Olha que gracinha. Eu acho que essa é a locácia amazônica, se eu não me engano. E ela me mandou também um pano de copa. Olha que gracinha. Pra colocar assim no fogão, né? Numa mesinha. É só pra enfeite. Muito bonitinho. Ela mesma que faz. E ela mandou pra mim. Gente, eu gostei demais das trocas. E a gente só foi possível fazer essa troca porque a Bete, do Betina Plantas, foi pra lá, pro Paraná. E aí ela levou umas plantinhas pra Érica, que eu separei, e trouxe pra mim também. Porque, infelizmente, aqui em Botucatu, o Correio realmente aprende qualquer coisa. Não passa nada. Então, a gente só pode fazer troca se for presencial. Se alguém for levar ou for por uma transportadora. Que aí tem que ver o preço do dia também, né? Varia o preço do dia do frete. É bem complicado isso. De transportadora também. A maioria não faz se a gente não tiver CNPJ. Então, por isso que eu quase não faço troca fora de Botucatu. Aqui em Botucatu eu faço sempre, mas fora é bem difícil. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu das troquinhas. Eu fiquei apaixonada nas troquinhas que eu fiz com a Érica. A caixa realmente veio bem recheada. Essa crassulazinha é uma fofa, né? Olha que lindinha. E aí, também tem essa daqui, ó. Querência. Gente, elas são muito lindas. Eu gostei demais, Érica. Agradeço muito, muito, muito as plantinhas. Agradeço também ao Mazinho. Coitado Mazinho, gente. Depois eu esqueci dele. Esqueci de mandar planta pro Mazinho. Que a gente ficou conversando. Eu e a Érica esqueci de mandar a planta pro Mazinho. Mazinho, me desculpe. Se Deus quiser, não vão faltar oportunidades. E vocês vão poder levar bastante plantinha daqui ainda. Então, o vídeo de hoje é só esse mesmo, né? Gente, não esquece de se inscrever no canal. De compartilhar os vídeos. Isso é muito importante. De curtir. Tem muita gente que curte o vídeo e não é inscrito ainda. Na hora que vocês se sentirem à vontade, se inscrevam, por favor, pra ajudar na divulgação do canal, pro canal crescer e a gente crescer como uma família bem mais, né? Muito obrigada por tudo. Deus abençoe a todos vocês. E paz e bem. E paz e bem.